Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Sou eu que te levo pelos parques a correr Te ajudo a crescer em duas rodas, deslizar Em cima de mim o mundo fica a sua mercê Você roda em cima e o mundo embaixo de você Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer basta você me pedalar Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Sou eu que te faço companhia por aí Entre ruas e avenidas na beira do mar Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir Picolé, chicletes, figurinhas e gibis Roda, roda e o tempo roda e é hora de voltar Pra isso acontecer basta você me pedalar Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer Os executivos me procuram sem parar Todo mundo vive preocupado em emagrecer Até mesmo seus pais resolveram me adotar Muita gente ultimamente vem me pedalar Mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Sou sua amiga bicicleta Vem, sei, sei, L-E-T-A Sou sua amiga bicicleta Sou sua amiga bicicleta Tchau, tchau.